Black C10 E não, não deixe pra depois O beijo que você pode me dar hoje Não precisa se arrumar Sua roupa não vai entrar nos planos dessa luz Tô chegando aí pra te encontrar Pra gente tentar recomeçar E finge que é a primeira vez que a gente vai ficar E vamos amar Black C10 Como se a gente fosse em volta Vamos amar Como se a gente fosse em volta E vamos amar Como se a gente fosse em volta Vamos amar Como se a gente fosse em volta Olha quem não Não deixe pra depois O beijo que você pode me dar hoje E não precisa se arrumar Sua roupa não vai entrar nos planos dessa noite Tô chegando aí pra te encontrar Pra gente tentar recomeçar E finge que é a primeira vez que a gente vai ficar Vamos amar Como se a gente fosse em volta Vamos amar Vamos amar Como se a gente fosse voltar Como se a gente fosse voltar Eita canção, essa é mais uma composição do Rony Nelly, viu? Simbora na vaquejada O Matuto chegou Black Cedez Assumo meu jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, bem desajeitado Meu cheiro é do gado, meu amor é meu cavalo Só ando montado e bem-vindo ao meu mundo E se a boiada não te incomoda Que monte meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo Meu jeito é matuto O meu estudo é pouco Mas meu amor é muito Que bem-vindo ao meu mundo De cavalo e boiada Vencer minha vaqueirinha E viver de vaquejada E viver de vaquejada Isso é Thales, Rony Nelly, é vivo! Essa é mais uma canção de vaquejada Pra tocar pra todos os vaqueiros do Brasil Chama o Matuto! Assumo meu jeito matuto, meu estilo bruto As minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Black Cedez Eu sei que sou mal educado Bem desajeitado Meu cheiro é do gado Meu amor é meu cavalo Só ando montado e bem-vindo ao meu mundo Mas se a boiada não te incomoda De monte meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo O meu jeito é matuto O meu estudo é pouco Mas meu amor é muito Bem-vindo ao meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaqueirinha E viver de vaquejada Fala que bem-vindo ao meu mundo O meu jeito é matuto O meu estudo é pouco Mas meu amor é muito Bem-vindo ao meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaqueirinha E viver de vaquejada Viver de vaquejada Deixa comigo É mais um do Rony Nelly Em nome de R Alves Parações Em nome de JK Gesso E Mega Gesso É uma banda de Gesso, é? Se for É mais um do Rony Nelly É mais um do Rony Nelly Vem ser minha vaquejada E ela me achou um sertão Cheio de amor no coração Da cima a raqueira Foi me encantando e me iludindo Mas eu maduro já fui caindo Olha que o nosso amor era tão lindo Mas eu nunca imaginei naquela hora E da vaquejada ela ia embora E a vaquejada rolando No oculto eu chamando A senha eu zerava e chorava Eu só queria a minha vaqueira amada E a vaquejada rolando No oculto eu chamando A senha eu zerava e chorava Eu só queria a minha vaqueira amada E foi numa festa de vaquejada Que ela me achou um sertão Tá cheio de amor no coração E ela foi me encantando E me iludindo Eu maduro já fui caindo Olha que o nosso amor era tão lindo Mas eu nunca imaginei naquela hora E da vaquejada ela ia embora E a vaquejada rolando No oculto eu chamando A senha eu zerava e chorava Eu só queria a minha vaqueira amada E a vaquejada rolando No oculto eu chamando A senha eu zerava e chorava Eu só queria a minha vaqueira amada Isso é Tales Rondinera Isso é Tales Rondinera Isso é Tales Rondinera Deixa comigo que o Matute chegou É sucesso Olha eu botei meu caminhão na oficina Dei ração pra meu cavalo Que tava abandonado lá do pátio Fiz uma ligação pro escritório Reservei 40 senhas Esse final de semana é no mato Eu tô indo embora Dessa cidade agora Eu gasto todo o meu dinheiro Mas volta a ser raqueiro Não quero saber de cidade Nem da minha namorada Eu voltei pra vaquejada Eu quero uma festa de gado Deus me livre de balada Eu voltei pra vaquejada Não quero saber de cidade Nem da minha namorada Eu voltei pra vaquejada Eu voltei pra vaquejada Eu quero uma festa de gado Deus me livre de balada Eu voltei pra vaquejada Mas eu voltei pra vaquejada Mas eu voltei meu caminhão na oficina Dei ração pra meu cavalo Que tava abandonado lá do pátio Fiz uma ligação pro escritório Reservei 40 senhas Esse final de semana é no mato Eu tô indo embora Dessa cidade agora Eu gasto todo o meu dinheiro Mas volta a ser raqueiro Não quero saber de cidade Nem da minha namorada Eu voltei pra vaquejada Eu quero uma festa de gado Deus me livre de balada Eu voltei pra vaquejada Não quero saber de cidade Nem da minha namorada Eu voltei pra vaquejada Eu quero uma festa de gado Deus me livre de balada Eu voltei pra vaquejada É mais uma composição da Luz Rondinela aí pra raqueirada Se mora meu raqueiro Que o matuto chegou Deixa comigo É Rondinela aí Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Se sua mãe prevesse o futuro Ela ia ver Ela ia ver que homem pra tu sou eu Sei que sou pobre Também não tenho estudo Mas vou vencer na vida Com o dom que Deus me deu Mas vou vencer na vida Com o dom que Deus me deu O meu cavalo comprei com sacrifício Mas quando eu morto Jesus fala comigo Abre a porteira Deixa o todo um desejo Que o campeão da vaquejada Hoje é meu filho Que o campeão da vaquejada Hoje é meu filho Black CDs Black CDs E manda, boi, que eu quero derrubar E manda, boi, que eu quero derrubar E manda, boi, que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz De quem nasceu pra brilhar E manda, boi, que eu quero derrubar E manda, boi, que eu quero derrubar E manda, boi, que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz De quem nasceu pra brilhar Manda, pega a dor do zoom E manda, batida Alô meu patrão Aurélio do Camarão Bora o Lucas em estilo canibal Pedro Bidia Plus Micael Palestras Adilce, bora Sinto o amor e preço em um futuro Ela ia ver que homem pra tu sou eu Sei que sou pobre e também não tenho estudo Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu Mas meu cavalo eu comprei com sacrifício E quando eu morto Jesus fala comigo Abre a porteira, deixo todo descer Que o campeão tava queijado hoje é meu filho Que o campeão tava queijado hoje é meu filho E manda boi que eu quero derrubar E manda boi que eu quero derrubar E manda boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra beijar Mas manda boi que eu quero derrubar E manda boi que eu quero derrubar E manda boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra beijar Moleque CDs Moleque CDs Acertei produções Alô, meus vincoriano Alô, não é estilizado Essa é sucesso Moleque CDs Estoura aí, louco CDs RT7 CDs Alô, meu parceiro Vasco da Elite Alô, do clube da Cerveja Equipe Pau da Máquina Bora, Bruno Mesquita Caio Lucas Henrique dos Cocos Bora, meu patrão É de inglês Tamo junto Tô fazendo falta Tô fazendo falta Pra você Olha, depois que me deixou A tua vida é beber Olha, que eu tô fazendo falta Pra você Me chama na pressão Pense Olha, seu coração Já tem meu endereço E seu desespero Tem o meu contato Se der saudade eu mato Se der saudade eu mato Se der saudade eu mato O porteiro ligou Eu já autorizei E pra fazer amor Só apertar no 3 O porteiro ligou Eu já autorizei Pra fazer amor Só apertar no 3 Alô, meu raqueiro Pedro Henrique da Fazenda Eu posto os bons Espetaria o furo de quintal Bora, Júlio Bora, Samuel Alô, meu irmão Ito Lirreiro Bumba do Monté Gente, se bora E de cara a inchada Tá sofrendo Dá pra ver Black CDs Tô fazendo falta Pra você Chava Olha, depois que me deixou A sua vida é beber Eu tô fazendo falta Pra você Raça Roca Olha, seu coração Já tem meu endereço E seu desespero Tem o meu contato Se der saudade eu mato Se der saudade eu mato Olha, seu coração Já tem meu endereço E seu desespero Tem o meu contato Se der saudade eu mato Se der saudade eu mato O porteiro ligou Eu já autorizei E pra fazer amor Só apertar no 3 E o porteiro ligou Eu já autorizei Pra fazer amor Só apertar no 3 Isso é Dális Anderele ao vivo Vai na pegada Anovador Alô, meu patrão Rodelho Produções Bora aqui, Cadeira Rodrigo Parajuru Daniel Pizarre na Fênix Marquinho de Cristais Bora, Júlio Tantas Bora, Luzinedo Ricardo Produções Alô, Mega Verso Meu parceiro Francisco Valdo Bora, Sidney Mega Produções São Paulo Black CDs Black CDs Alô, Marcelo Anches Essa é a cara da minha mãe Um abraço Black CDs Black CDs Voltaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre E sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou E quando penso em alguém Só penso em você E aí não Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta pra cá Black CDs Black CDs Em nome de R.A. Eu espero só É uma turma Isso é Thales Rodineiro ao vivo Meu patrão Aurelio do Camarão Abraço Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta pra casa Mas eu até te quero longe Mas meu coração Porque aperto O seu beijo O seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Tu sabe porquê que tu me tem Vai! É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Chama na pegada Olha que sabe Porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Hein? Hein? Chama, Martins Bora o patrão Júlio de Bacabal Lá do Maranhão Urbano Produções Bora Júlio do Alta Leve Júlio do FM FM Candor 96,9 Black CDs Black CDs Eu tentei te esquecer E falhei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu beijo Do seu fogo Olhando tem um toque que me deixa louco Eu rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo E sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Chama! Ai! Eu disse Zabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Já toca no paledão Chama! Eu disse Zabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném De neném Olha que Zabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Mas deu tudo errado Olhei pro lado Era você nunca mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Quando ele te refaz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, o sol da Grê Luizão Olha que logo hoje que eu tava bem E sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Mas deu tudo errado Mas deu tudo errado Mas era você nunca mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado E esse coração cachorro apaixonado Quando ele te refaz Lá de coração cachorro, o sol da Grê Luizão Joga a mão e diz o que? Lá de coração cachorro, lá de coração 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 Lá de coração cachorro, só da Grê Luizão Isso é Thales, Rondinelli, ao vivo Bora Júlio Cedês, Série do Paredão Paredão do Paredão, Autopeças, aí Vistar Bora Manduela e Catarina Só lazer, Sertão, lá em Série do Félix Alô meu casal, Caroline, alô Yuri Alô meu parceiro preta Paredão, bicho rico Chama Matuto Isso é Thales, Rondinelli, ao vivo Manda avisar que o Matuto chegou com um repertório novo Pra tocar em todos os palenóis Em nome de R.A.V.S. Em nome de JK Gesso Mega Gesso É jeito demais Grava aí, Charvez Tem que respeitar essa mix, meu parceiro Black Cedês Black Cedês Em cima do meu carro lá Olhando meu celular Tô vendo uma mensagem Ela acabou de mandar Tô sem acreditar Chama E a vaquejada rolando E eu na concentração Com a cabeça a mil E o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que é que tu foi terminar? Por que é que tu foi terminar? Logo agora Antes da vaquejada Começa Como é que eu vou derrumbar esse boi? Como é que eu vou derrumbar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrumbar esse boi? Como é que eu vou derrumbar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Black Cidês Black Cidês Abraço meu pai de um lima Para que assim do luto Fazendo a palhando Para meu parceiro peito Tamo junto um abraço Alô na série Tamo junto meu rock R.A. E a raquejada rola um dia eu na concentração Com a cabeça a mil E o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que é que tu foi terminar? Por que é que tu foi terminar? Logo agora Antes da vaquejada Começa Como é que eu vou derrumbar esse boi? Como é que eu vou derrumbar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Essa aqui vai tocar no céu Tamar assombrado Lá no gigante palenense Paredão bicho rico Pedro Midiabluz Alô Marcial Anjos Alô Marcos Salles Alô Tida Alô Tio Zé Simbora galera Dói Zói Bora Nani Bora Nara Black Cidês Black Cidês Olha a pegada Olha o swing Olha a batida Grava aí meu parceiro Jardimês Tem que respeitar essa mix Black Cidês Black Cidês Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troca minha zona rural Pela zona urbana Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troca minha zona rural Pela zona urbana Chama a batida Espetalizando em Nera Rio Alô meu parceiro baileiro das portas Bora Paris o rei Bárboles e granitos Eu nasci tá de garanto E que ser feliz não consigo Porque eu só sou feliz no campo E onde tem meu umbigo Até eu faço zigue-zague Hoje daqui eu não demoro E não tem dinheiro que pague A paz do lugar que eu moro O cara é quem me desperta O jegue é quem me transporta A mão de Deus é quem pinta O verde da minha horta Água de açude tem peixe De cacimba tem caçote Já amanheço bebendo Água dormida de pode Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troca minha zona rural Pela zona urbana Troco meu ouro por urina Troco meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural Pela zona urbana Mas eu na cidade garanto E que ser feliz não consigo Porque eu só sou feliz no campo E onde tem meu umbigo Na terra eu faço zigue-zague Longe daqui eu não demoro E não tem dinheiro que pague E a paz do lugar que eu moro O cara é quem me desperta O jegue é quem me transporta A mão de Deus é quem pinta O verde da minha horta Água de açude tem peixe Tem caciba tem caçote Já amanheço bebendo Uma água dormida de pós Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana E troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana Bora meu parceiro Yuri Cadê tu, macho? Alô, Aurélio do Camarão Meu parceiro RD7 CDs Black CDs Cloud CDs Insta Vídeos Bora meu patrão Vasco Da Elite Simbora com o Matute Chegou Meu parceiro Alano Clube da Cerveja Pal da Máquina Bruno Mesquita Caio Lucas Bora Henrique dos Coros Meu raqueiro Casa do Gerson Black CDs Black CDs Black CDs Obrigado.